Música Estamos iniciando mais uma Essência da Família. Esse mês muito especial, para mim, é um mês de valorizarmos a vida. E eu quero dizer para você que a sua vida é preciosa para Deus. Ninguém veio a esse mundo por acaso, ninguém está nesse mundo a passeio. Todos nós temos uma grande missão, uma missão que o próprio Deus nos concedeu, não é assim? A nossa fé nos diz que faz sentido existir, faz sentido a nossa vida aqui. Então, que você possa se amar e se reconhecer amado. Nós estamos batendo um papo muito importante aqui, nós estamos com a Norma, tudo bem, Norma? Tudo bem. A Norma é do Centro de Valorização da Vida, do CVV. Isto mesmo. Quando surgiu o CVV? Surgiu em 1962, e na verdade é um pouco antes, né? Dois jovens percebendo que já em São Paulo, onde o CVV começou, estava tendo muito suicídio. E aí eles resolveram fazer uma pesquisa, e daí olha a audácia deles, falar de um assunto tão tabu. Se hoje é, imagina, 57. E o telefone, como alguém, a ousadia, né? Falar de um assunto por telefone. E estamos há 57 anos com essa filosofia. E a missão do CVV é a escuta? É a valorização da vida mesmo. E o método é a escuta? Um deles é a escuta. Um deles é a escuta. Tem chat, e-mail, presencial e até carta. Impressionante, carta, né? Nossa, tem carta. Como carta, as pessoas que não têm condição, por exemplo, os presidiários. Então, eles escrevem a carta. Isso é muito importante. E o CVV? A pessoa precisa estar vivendo o quê para ela ligar para o CVV? Ela precisa estar com que... Qualquer um de nós podemos ligar? Somos livres? Qualquer pessoa, a qualquer momento, 24 horas por dia, aos 365 dias do ano. Natal, ano novo, carnaval. Noite. Noite, o tempo todo. Quando não tem alguém para falar. Porque, às vezes, até coisas boas. As pessoas querem falar que comprou o primeiro carro. Aí quer falar alguma coisa. Que nasceu o filho. Foi promovido. Mas a família morou do estado. Está no horário difícil. Aconteceu uma coisa boa. Olha que interessante. É um lugar para se falar. Se falar qualquer coisa. Mas o CVV, a maior característica é o desabafo. Que as pessoas se esvaziam. Aquela angústia. Aquele problema. Aquele acúmulo de problema. Aquela solidão. Aquela pressão no peito, no coração. Precisando ter alguém para falar. O CVV está ali. E vai falar com alguém que vai ter uma compreensão. Com ela, uma compreensão empática que a gente fala. Que uma aceitação, não julgamento. E o sigilo. E a comprovação do trabalho é isso. A pessoa se sente à vontade para falar. Do que ela quiser, como ela quiser. Muito interessante. Sim. E vocês acham que hoje está faltando muito. Essa coisa de ter quem escute as pessoas? Infelizmente, ainda assim. Então, esse trabalho diferenciado faz muita diferença mesmo. Porque a gente está, assim, por aí ensinando. A gente tem até um curso escutatório. Olha só que diferente. Olha que escutatório. Todo mundo promove a oratória. Nós vamos na contramão. Que lindo a escutatória. Vocês treinam as pessoas para a escuta? A gente faz cursos na empresa. E nós também, quando entramos, a gente, nosso programa de seleção de voluntários, a gente passa também por um processo de aprender a prestar atenção com todos os sinais. O ouvido, o olhar e até a boca. Porque a gente também para de falar muito. Interessante. Quer dizer, se uma paróquia, uma instituição, uma empresa quiser um curso desse, ela pode entrar em contato com você? Pode entrar. E fazer isso? Sim, sim. Porque você pode favorecer que, no seu ambiente, tem esse apoio de escuta, né? Sim. Então, isso precisa ser treinado. Sim. Então, vocês têm um treinamento e vocês passam esse treinamento capacitando ouvintes. Ouvintes. E a gente, agora, a gente está indo além também porque a gente trabalha com a prevenção. Agora, a gente está trabalhando também com a pós-venção. Olha, o que é isso? Grupo de apoio sobrevivente e suicídio. São pessoas que, de um certo modo, tentaram suicídio e não conseguiram. E as pessoas próximas, que ficam impactadas. Então, elas não entendem. Elas querem uma resposta. Por quê? Como assim? Né? É uma angústia muito grande. E esse trabalho está fazendo muita diferença. Já aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, nós tínhamos um no local, na Tijuca, três anos. E esse ano abriu umas quatro. E está fazendo muita diferença porque são as pessoas que estão com a mesma dor. Por mais que a gente tente ajudar, é uma dor diferente. Então, quando eles se encontram com a mesma dor, nossa, faz toda a diferença. Que interessante. Muito interessante. Então, está aberto para todo mundo que precisa ouvir e também para quem quer se doar trabalhando no CVV, né? Sim. Porque vocês... Como é que é? Vamos supor, alguém que está acompanhando, fala assim, eu queria tanto ser um voluntário, eu quero... Como que ela liga também para dizer que ela quer ser voluntária, que ela quer aprender, quer passar por um treinamento? Como é que é? Nós, particularmente, a gente faz divulgação pelos amigos, coisas assim, né? Com a divulgação de quando se tem esses programas. Sim. Mas no site também tem. O site, legal. E as pessoas podem fazer até, quando sabe para onde, como procurar, nós também temos o nosso e-mail, é atendimento.arroba.cvv.org.br. Então, as pessoas também, através desse e-mail, podem procurar informações. Legal. Muito legal. Então, eu quero deixar para você agora algumas dicas da importância desse tema. Então, a grande dica que eu quero deixar para você é o seguinte, você está sofrendo, tem sentido, assim, angústia, está se sentindo sozinho, você não está conseguindo expressar seus sentimentos, não está achando quem te ouça. Hoje, nós trouxemos aqui essa luz no fim do túnel, né? Que é esse trabalho maravilhoso, né? Do Centro de Valorização da Vida. Basta você ligar 188. 188. Ou procurar também no site, que no site a gente atende pelo chat e e-mail. Chat e e-mail. Então, hoje as pessoas estão mais acostumadas, às vezes, a clicar. Os jovens, os jovens. E querem falar isso. E nós precisamos espalhar para os jovens. Sim, o jovem, a maior característica de uso é o chat, que é a linguagem mais apropriada, né? E funciona, tem os horários diferentes, não é o tempo todo, no telefone, 24 horas, o chat. Já tem os horários lá, mas está tudo lá no oriental. Está tudo lá, direitinho, né? E todos têm a liberdade de falar do que está se afligindo. Exatamente. Então, não sofra mais sozinho. Se você está se sentindo solitário, busque ajuda. Há alguém disposto a te escutar. Isso é uma boa notícia. Excelente notícia. E a gente está aqui mesmo, a gente está ampliando e facilitando. E a gente tem o CVV Comunidade, que tem algumas ferramentas, algumas condições, que as pessoas também podem nos procurar. E a gente fazer dinâmicas, roda de conversas, palestras, por tudo por aí. Pode chamar o CVV, que a gente está disponível para qualquer instituição. Gostei muito, né? Aqui é realmente a TV das boas notícias. E nós estamos passando aqui pelo Web TV Redentor essa boa notícia. Há alguém disposto a te escutar. E essa escuta pode te ajudar a achar os seus rumos e você se animar novamente. Porque como eu comecei o programa dizendo, você é muito precioso para Deus. Bom, sua vida é preciosa. Obrigada, Nó. Obrigada. Eu que agradeço muito. Um abraço para você, que você possa curtir, compartilhar e se inscrever, para que muitas pessoas sejam informadas, não é mesmo? Isso, exatamente isso. Então, como eu disse, 188-cvv.org.br. Muitas informações lá para todos. Perfeito. Um grande abraço. Muitas informações. Muitas informações. Muitas informações. Muitas informações.